Qual é a sua cor preferida? Amarelo! Vermelho! Azul! E qual é a sua brincadeira preferida? Cabra cega! Esconde, esconde! Pega, pega! Faz mais uma, dona Benta! Vai! Deixa ver, qual é o seu doce preferido? O bolo da tia Anastácia, é claro! E o seu, Emília? É, também! Minha barriga até abriu um sorriso agora! Só de lembrar do bolo da tia Anastácia, aquele recheio de creme! Tem alguma coisa melhor? E aquela calda de frutas? Eu só ia mergulhar numa piscina cheia daquela calda! Faz o bolo hoje, tia Anastácia! Hoje? Não, hoje não! Esse bolo dá muito trabalho! Vai, por favor! Faz! Faz tempo que a senhora não faz! Tá bom! Mas só se vocês ajudarem! Ah, eu ajudo! Ajuda! Eu ajudo vocês! O que foi, Emília? Aconteceu alguma coisa? Ah, Rabicó, você não vai entender! Mas você não quer nem tentar? Tá bom! É que eu não sinto gosto, Rabicó! O quê? Você não sente gosto de nada? Nem de pastel de queijo, nem de pudim de leite e empadinha de camarão? Ai, eu devia ter ficado quieta! Ai, mas isso é horrível! Por que você não sente gosto? Porque eu sou uma boneca e boneca não sente gosto! E agora eles não param de falar desse bolo que a Tia Anastácia vai fazer! Não entendo! Tanto alvoroço por causa de um pouco de farinha misturado com água e queimado no forno! Explica pra mim, Rabicó! Rabicó? O que você quer aqui, Rabicó? O que vocês estão fazendo? Querem brincar? Ah, agora não, Emília! A gente está colhendo as frutas pra fazer o bolo! Não quer ajudar? Não, obrigada! Nós vamos precisar de leite, farinha de trigo... E agora? Querem brincar? Meia dúzia de ovos... Ai, depois, Emília, depois! Agora a gente está separando os ingredientes pra fazer o bolo! Bolo, bolo, bolo! Eu não aguento mais esse bolo! Tem que ficar bem misturadinho até virar uma coisa só! Ai, e agora? Ainda não, Emília! A gente está batendo a massa pra fazer o bolo! Deixa eu mexer um pouco! Olha ele aí! Prontinho! Ficou bonito, hein? Agora é só esperar e friar! Ufa! Até que enfim! Vamos lá fora, brincantes, que escureça! Ah, não, Emília, agora não! Agora a gente vai tomar um banho e depois a gente vai voltar pra finalmente comer o bolo! E eu te odeio! Só queria saber o que você tem de tão especial! O Pedrinho diz que o sonho dele é mergulhar numa piscina com essa cauda! Nada! E a barriga da naricinha abre até um sorriso de lembrar desse recheio! Nada! E o Robicó faria qualquer coisa pro pedaço de peririnho! Nada, nada, nada! Eu não sinto gosto nenhum! Eles não param de falar sobre isso! Que raiva! Ai, quer saber? Se eu não sinto gosto, eles também não vão sentir! Eu vou até juntar menos hoje, só pra caber mais bolo depois! Onde tá o bolo? O bolo sumiu, vovó! Alguém pegou! Ah, só pode ter sido o Robicó! Como você pode fazer isso, Robicó? O quê? Não adianta mentir, o bolo sumiu! O bolo sumiu? Não! Ah, não! Eu sonhei a tarde inteira com esse bolo! Ah, não! Já pra lá, Larisinha, era só o bolo! E agora, quer brincar? Não quero brincar! Eu queria comer o bolo! Quem fez isso, vovó? Eu sei, querida! Só sei que é uma coisa muito feia de se fazer! Não se preocupe! Eu vou descobrir quem foi! E vou me fingar! É uma coisa muito feia de se fazer! Perigo é o meu bolo! Não! Eu preciso consertar o que eu fiz! Eu tenho que fazer outro bolo! Não pode ser tão difícil assim! Primeiro, junte os pedaços de fruta em uma vasilha! Coloque em um copo de leite! Adicione uma xícara de açúcar e uma pitada de sal! E agora? Qual é o sal? Qual o açúcar? Eu não sinto gosto! Não sei qual é a diferença! Eu nunca vou conseguir fazer isso! Ah! Ah! Formigas! Elas só podem estar indo... Pro açúcar! Então, esse só pode ser o sal! Agora mexa até a mistura ficar homogênea Homogênea? O que é isso? Ah, como sim, homogênea, é só mexer bem mexidinho Tomar Tia Anastácia bom Pronto Igualzinho da Tia Anastácia Talvez até um pouquinho mais bonito Pedrinho! O bolo apareceu? Você viu, Emília, você viu? Claro, Narizinho Eu já estava indo chamar vocês Olha, vovó, devolveram nosso bolo Que coisa estranha O que é, Dona Benta? Alguém deve, deve ter se arrependido da besteira que fez E resolveu devolver o bolo Não sei, Emília, não sei Peraí Esse bolo aqui não é da Tia Anastácia, não? Oh Não é mesmo, a gente come esse bolo há anos Eu conheço gosto Mas, se o bolo não é da Tia Anastácia Quem fez o bolo? O que esse pedaço de tecido seu está fazendo na cozinha, Emília? Emília? Não ficou bom? Por que você fez outro bolo, Emília? Porque ontem eu comi o bolo da Tia Anastácia inteirinha Mas, por que você comeu o bolo inteiro? É porque, porque... Eu não sinto gosto E não queria que vocês sentissem também É isso que vocês queriam saber? Pronto, agora já sabem Não sente gosto? Não, isso é horrível Porque do jeito que vocês falam Deve ser a melhor coisa do mundo Não fica assim, Emília Você é uma boneca Algumas coisas você consegue fazer Outras não E com todo mundo é assim, é normal É, mas vocês ainda gostam de mim Mesmo depois de eu ter comido o bolo que vocês tanto queriam Oh, Emília, que pergunta, né? É claro que sim Então, querem brincar comigo? Chegam Quem chega por último no viagem é a Mulher do Sapo Ah, assim não vale? Ah, é mesmo Vocês não conseguem fazer isso Nem que não Sente o dober da palavra Sente o dober da palavra Que isso? É, brilha! Sente o dober da pala amarela Sente o dober da pala amarela Sente o dober da pala amarela Sente o dober da pala amarela